Hoje nós vamos viver uma experiência surreal, diferente de tudo que você já viu e ouviu por aí. Aguce seus sentidos e descubra novas cores. Gestos e sabores. Se entregue a essa vibe. E não espere a última música para se jogar na pista. A pessoa que está tentando chegar não pode pegar o telefone porque provavelmente estão dançando. A pessoa que está tentando chegar não pode pegar o telefone. O DJ que tem um estilo diferenciado e inconfundível vai te fazer sentir emoções únicas e intensas. Ele! Ele! É o DJ Rodrigo Denta! Chama! O DJ é bom, o DJ é foda, tá no baile todo dia e come mulher toda hora. O DJ é bom, o DJ é foda, o DJ é bom, o DJ é foda, tá no baile todo dia e come mulher toda hora. O DJ é foda, tá no baile todo dia e come mulher toda hora. Transcrição e Legendas Pedro Negri